Depois de mostrarmos a situação da ponte aqui da Fortaleza, nós também entramos em contato com o secretário de obras, Marcelino Lima. Segundo o secretário, ele estava de saída para a cidade de Cacoal e assim que retornasse, entraria em contato com a equipe de reportagem. Mas adiantou que ainda nesta semana, três pontes aqui do município seriam recuperadas. Então, poucas horas depois, nós estamos aqui no local novamente, na Fortaleza, e a ponte já está sendo recuperada pelos servidores da Secretaria de Obras. E eu conversei com alguns dos servidores, eles disseram que assim que nós entramos em contato com o secretário, ele já solicitou que a equipe toda viesse para cá, trazendo esse madeiramento. Lembrando que é um madeiramento reaproveitado, essa ponte não é uma ponte nova, ela está sendo refeita com uma madeira que já estava sendo utilizada num outro local. Já é de desmanche de uma outra ponte, mas o local já está sendo consertado, então provavelmente até o final do dia, os moradores mais uma vez vão conseguir passar aqui pela Fortaleza, uma rua que tem um grande acesso até o centro da cidade de Rolim de Moro. Lembrando que o local estava gerando muito perigo, por isso, acredito que o secretário, quando soube da situação, mandou rapidamente a equipe para o local.